Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra contar pra vocês como é ser filha de pais separados. Bom, pra quem não sabe, meus pais são separados. Eles se separaram quando eu tinha pra 4 pra fazer 5 anos. E sinceramente eu não me lembro como é ter pais casados. Não lembro, tem algumas lembranças das casas que nós vivemos, algumas coisas que aconteceram, lembranças assim vagas, mas eu não sei como era ter eles dois juntos, não faço ideia. Eles se separaram aos 4, pra eu completar os 4, 5 anos, assim mais ou menos, e nós fomos eu e minha mãe morar com os meus avós maternos em Santo André. Até então nós morávamos em São Paulo, assim, Ipiranga, por ali, por aquelas regiões. E nós fomos morar com os meus avós maternos em Santo André. E dali foi que eu vivi a minha vida toda, é onde eu tenho mais recordações. Eu lembro que quando os meus pais se separaram, meu pai chegava a me pegar praticamente, acho que a cada 15 dias. Todo final de semana, assim, né, de 15, de 15 dias, ele me pegava, pegava eu e meus irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos por parte de pai na época. E ele sempre, ele sempre pegava nós todos. Eu lembro que a gente ia pra casa dele, ficava lá. Isso eu lembro algumas coisas. Chegou uma época que meu pai não pegava mais nós. Uma porque meus irmãos começaram a ficar adolescente, acho que começou a perder um pouco da vontade, né, de estar junto. E meu pai também, ele sempre foi um pouco ausente. Eu, assim, não tenho mágoa dele, não tenho rancor, não tenho nada disso. Mas o meu pai, ele foi sempre muito ausente. Ele nunca pagou uma pensão, ele nunca perguntou pra minha mãe se ela precisava de dinheiro pra comprar roupa, material. Nunca, nunca, nunca. Simplesmente minha mãe se virou sozinha. Ele tinha que pagar a pensão pros meus outros 3 irmãos. A mãe entrou na justiça, então ele tinha que pagar obrigatoriamente. Minha mãe nunca nem na justiça quis entrar. Era um direito meu? Era. Mas a minha mãe quis, não quis e faz parte dela. Ela sabe o que era bom no momento pra ela. Ela não quis obrigá-lo a pagar. Mas também, ele nunca se manifestou em nada, assim, de dar. E eu lembro uma época que o meu pai foi morar em Baurum. E lá ele teve mais um filho, que é a minha irmã Caçula, por parte de pai, a Letícia. E eu fui pra lá, eu lembro que uma época eu fui pra lá. Ah, logo que ela nasceu, ainda tenho várias fotos com ela, pequenininha, né? Porque eu fui lá, foi muito gostoso. Mas depois dessa viagem, eu lembro que, assim, teve um período muito longo que nós não nos vimos mais. Logo depois que eu voltei. E, assim, tinha ligações de vez e nunca. E meu pai é assim até hoje. Ele liga de vez e nunca. Ele liga e fala, oi, tudo bem? Ou manda mensagem, que agora eu tenho WhatsApp até por mensagem. Então, assim, eu tenho um pai mega ausente. Ele não participou de nada da minha vida, assim. Eu acho que a gente nem se conhece muito bem. Eu não sei quais são os gostos dele. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, assim. Sei de algumas coisas que acontecem, que pegam, assim, que eu ouço e que eu vejo. Que nem eu tenho a rinite dele, o cabelo liso eu tenho dele. Aqui do meu pai é bem mais escorrido, bem, bem, bem. Mas eu tenho dele também. Então, algumas coisinhas assim, eu sei que a gente tem em comum. Mas, assim, eu não sei dizer pra vocês o que meu pai gosta, o que meu pai não gosta. Sei que ele goste de cerveja, alguma cerveja. Porque toda vez que a gente tá junto, ele tá bebendo. Eu sei que ele bebe. Enfim. Mas, assim, não sei. Não tenho detalhes pra dizer pra vocês, sabe? Nesse período que eu falei que logo que eu voltei de Bauru, a gente ficou ausente. Eu acabei me afastando dos meus outros três irmãos também. E da Letícia também. Da Letícia até hoje, eu tenho vago contato, assim. Eu tenho pouquíssimos contatos com ela. Infelizmente, eu tenho ela no Instagram, no Facebook. Tenho até o celular dela. Às vezes, eu mando mensagem e tudo. Mas, assim, é pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo o contato que eu tenho com ela. Com os meus outros três irmãos, passou um tempo. Nós começamos a se aproximar entre nós mesmo. Não esperando ele. Porque ele era o vínculo que nós tínhamos, né? A gente só se via se ele tava junto. Então, passou um tempo que nós fomos amadurecendo. E eu comecei... A gente começou a interagir entre a gente. Eu fui viajar com eles. Eu lembro que uma vez eu fui viajar com meus irmãos. Eu ia, às vezes... Aí, teve uma época que eu comecei bastante lá pra casa dele. Eu ficava com o meu irmão Murilo. A gente saía, passeava. Eu lembro que uma vez a gente foi numa balada. A gente chegou de madrugada, assim, sabe? Super gostoso. Tenho lembranças muito boas deles. E hoje a gente conversa. Eu tenho mais contato com a minha irmã do que com os meninos. Mas, assim, também não é nada demais, também. A minha irmã, a gente conversa de vez em quando, assim, por WhatsApp e tal. E pronto. Não tem mais, assim. Às vezes a gente até se vê. Que nem ano passado a gente... Ano retrasado. Quando a Isa tinha meses, assim... Nós fomos lá pra casa da praia que ela tem. Ficamos com ela lá há uns dias. A gente tenta. Mas, assim, não dá muito. E quando eu tava lá em cima, em Santo André, a gente até acho que se viu um pouquinho mais. Porque eu sempre ia na casa dela. Sempre não, né? Mas tinha algumas oportunidades. Eu ia na casa dela. Ia ver. E agora eu na praia. E que não tem como mesmo. Porque eu quase não subo mais, né? É difícil. Tem que ficar bancando pedágio e tudo. Então, agora é que a gente dificilmente se vê. Mas a gente se fala pelo WhatsApp. Conversa um pouco. Mas nesse período, todinho que teve aí, dessa ausência, tudo. Quem realmente foi, assim, o pai, a mãe, o tio, a tia, é a minha mãe. A minha mãe, ela foi, assim, uma super mãe, um super pai. Só que hoje, coitada, a minha mãe às vezes se culpa um pouco. Porque minha mãe foi muito rígida comigo. Muito rígida mesmo. Ela era o pai e a mãe. Minha mãe não deixava eu ficar saindo muito. Minha mãe não deixava, praticamente, eu fazer nada. Sinceramente. Minhas amigas até falam, nossa, senhora, sua mãe não deixa você fazer nada. Elas sempre falaram. E, realmente, por quê? Porque minha mãe tinha muito medo. Ela tinha que ser o pai e a mãe. Hoje eu entendo ela. Hoje eu entendo totalmente. É totalmente compreensivo. Porque a gente quer proteger, né, nosso filho de qualquer coisa. E quando a gente não tem a figura paterna do lado, que é que mostra como que é, né? Tem a figura paterna importantíssimo, né? Na vida de um, no crescimento de um filho. E ela não tinha isso. Eu não tinha isso. Então, ela tinha que ser. Ela tinha que ter uma postura mais rígida e ser mãe ao mesmo tempo. Mas a minha mãe, ela era, assim, uma super mãe. Ela foi uma super mãe. Ela me deu de tudo. Nunca faltou nada pra mim. Eu nunca fui mimada. Eu nunca tive coisa de marca, celular cedo, computador. Não, nunca. Mas ela sempre me deu tudo. Nós viajávamos muito, passeávamos muito. Todo lugar que a minha mãe tava, eu tava atrás. E eu nunca fui aquele tipo de adolescente que tem vergonha da mãe. Que quer, não quer mais sair junto. Tem vergonha de buscar na escola. Não, nunca. Muito pelo contrário. Eu amava quando minha mãe ia buscar na escola. Quando a minha mãe ia sair com amigos e ela falava, dava pra eu ir junto, eu ia. Eu amava. Eu amava a presença da minha mãe. Amo até hoje. Eu sinto muita falta dela. Ainda mais agora morando aqui na praia. Mas, assim, a minha mãe sempre foi meu... Sempre foi meu alicerce, assim, sabe? Eu sempre tive minha mãe como espelho total, assim. Minha mãe sempre foi muito guerreira. Foi muito batalhadora. Então, ela me criou sozinha, em condições, às vezes, assim, muito tristes. Teve uma época que a minha mãe trabalhava em três empregos. E nessa época, não tinha o meu pai pra dar alguma coisa lá, pra dar um dinheiro. Nunca, gente. Nunca meu pai me deu nada. Nada, nada, nada. Nem no meu casamento, sabe? Assim, ele não me deu nada. Nada, nada, nada. Então, assim, sempre foi minha mãe. Até hoje, sempre é minha mãe. Hoje, minha relação com meu pai... E nesse tempo todo, assim, minha mãe e meu pai conversavam o básico. Às vezes, alguma coisa sobre mim. Mas, pouquíssimas coisas. Porque meu pai não mostrava interesse, entendeu? Em saber algumas coisas sobre mim. Saber como tava indo na escola. Se tava indo bem. Quando ele me pegava, ele perguntava. E aí, eu contava tudo. Minha beleza. Passava, a gente ficava no final de semana juntos. E pronto. Quando teve essa época de Bauru, que a gente ficou um bom tempo afastados. Eu continuando na minha avó, na mãe dele. Passava as férias. Passava uma semana lá. Minha mãe me levava, me buscava. E eu ia. Eu amava ficar com a minha avó. Até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu vou lá na casa dela. Com certeza. Vocês viram o vídeo do aniversário que eu fui lá. Eu fui de Santo André. Vim pra... Quer dizer... Saí aqui da Praia Grande. E fui pra lá. Tudo bem que eu tinha um evento no sábado. Mas mesmo que eu não tivesse, eu iria. Sim, no aniversário dela. Porque a gente fez uma surpresa de todos estarem nos lá. Então, nós fizemos essa... Eu vou. E eu sempre quero estar presente com a minha avó. Ela... Ela, assim, sempre ligou pra mim nesse tempo. Ela sempre se importou. Ela sempre ligava toda semana pra saber como eu tava. Eu também ligava pra ela. Sempre ligou em aniversário. Sabe? Ela sempre fez questão de estar. Muitas vezes ela, às vezes, até teve um pouco mais presente do que o meu pai. Então, assim... Hoje o meu pai mora com ela. Né? Já faz um tempinho que ele tá morando com ela. Então, assim... Às vezes eu acabo conversando com o meu pai. Mas também pra saber dela. Entendeu? Hoje tem um WhatsApp que em ligação em vídeo eu ligo pra falar com ela. Pra ela ver a Isa. Pra eu ver ela. Já chamo ela diversas vezes pra vir aqui e ficar em casa. É que ela tá com problema no joelho. Ela não tá conseguindo andar muito bem. Mas eu tenho certeza que logo ela vai vir ficar uns dias aqui comigo. Então, assim... É... Eu tenho esse contato. Em relação aos meus pais, pra mim, eu não sei te dizer se é ruim ou bom. Eu acho que não. Eu acho que foi bom. Porque... Na verdade, eu não tenho referência. Sabe? Assim... Não tenho. Se eu gostaria de ter o meu pai mais presente, óbvio que eu gostaria. Eu amo o meu pai. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Que nem hoje em dia a gente às vezes marca um churrasco de dia dos pais, de aniversário dele. A gente vai. Hoje em dia eu não faço mais tanto esforço porque eu não vejo um esforço da parte dele. Posso tá errada? Posso tá errada. Mas ainda o Maurício fala, você faz muita coisa que eu jamais faria. Eu jamais faria um esforço de estar com ele, sendo que ele não... Nem te liga. Ele não faz esforço nenhum pra te dar. Mas eu prefiro fazer a minha parte. Eu prefiro saber que no dia que ele se for, eu fiz a minha parte. O meu coração vai estar em paz. Porque o que eu pude fazer, eu fiz. Mas, assim... Dia dos pais, eu sinceramente, sinceramente mesmo, assim... É... Às vezes até eu penso, ai meu Deus, será que eu tô sendo muito assim? Mas eu acho que não. Eu prefiro estar com o meu sogro do que com o meu pai. Porque o meu sogro, ele tá muito mais presente na minha vida. Eu não digo nem só da Isa. Da Isa, ele é um baita de um vô. Mas, assim... Ele tá muito presente na minha vida, entendeu? Ele sempre se preocupou. Ele sempre... Sabe? Sempre teve presente. Liga. Se ele vê que eu tô ruim, alguma coisa assim, liga pra ele saber como eu tô. Se eu tô melhor. Sabe? Então, assim... É... É muito mais presente. Então, às vezes, eu prefiro estar com ele. Que é um baita pai pro Maurício. Pra mim, também. Não deixa um avô, assim, extraordinário pra Isa Dora. Isa Dora é alucinada pelo avô dela. Ela fica enlouquecida com ele. Então, assim... Do que estar com o meu pai? Não que o meu pai não mereça. Não é isso. Porque muitas vezes eu ia lá, tudo. Ficava o dia dos pais com ele. Só que eu acho que o meu esforço... Ainda mais hoje, estando na praia, eu tenho que, de repente, subir pra estar com um deles. Eu prefiro fazer esse esforço pra estar com o meu sogro. Que é quem esforça ao máximo por nós, assim. Sobre avô, eu vejo que o meu pai tenta se aproximar muito da Isa. Desde que eu engravidei, parece que ele se aproximou um pouco mais. Manda mensagem mais frequente. Quando ele vê aí se ele quer brincar, quer pegar no colo. Que nem vocês viram o vídeo lá do aniversário da minha avó. Ele é agachado brincando com ela. Ele se esforça. E eu sei que é dele. Ele quer. Às vezes, eu acho que não é nem que meu pai não queira se aproximar da gente. Eu acho que é o jeito dele. Ele não sabe mais como se aproximar. Não sei. Eu não sei. Eu sei que, assim, amo o meu pai. Tenho um carinho imenso. Se o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Mas, assim, o contato, o vínculo de, ai, nossa, eu conheço isso do meu pai. Eu tenho cinco, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei muito da minha mãe. Eu sei tudo. A gente conversa muito. Eu sei todos os gostos. A gente se parece em diversas coisas aí. A minha mãe. Meu e minha mãe se batem muito de frente. Hoje, como a gente tá um pouco longe, então a gente não tem muito esse tempo de se bater de frente. Quando a gente tá junto, a gente se curte, conversa, compartilha as coisas, desabafa uma com a outra, chora, dá risada. Mas, quando eu morava junto, a gente se batia muito de frente. Mas, por quê? Por isso. Por a gente se parecer muito. Por eu ter uma personalidade muito forte. E minha mãe também. Então, assim, a gente acaba se debatendo. Mas a minha mãe foi tudo. Minha mãe foi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. E desde o tempo que, assim, tudo foi minha mãe, né? Tudo a minha mãe que fez. Tudo a minha mãe que se virou. Então, a minha mãe foi meu pai, na verdade. Entendeu? Então, ser filha de pais separados, eu acho que é bom. Eu não sei dizer o que foi, como foi. Se eu preferia estar eles juntos. Eu acho que não. Porque eu não sei, gente. De verdade, eu não sei dizer. Porque eu não tenho essa experiência. Tive essa experiência lá atrás. Até os meus quatro anos. Mas eu não lembro. Eu não lembro dos dois juntos. Eu não lembro. Eu lembro de situações, sabe? Que nem a gente na casa fazia isso. A casa ali. Eu lembro que tinha isso na casa. Sabe? Coisas assim. Agora, dos dois juntos, eu não faço ideia como era. Não tenho essa recordação. Se separaram, assim, porque não dava certo. Entendeu? Enfim, não sei os motivos deles. Sei, mas prefiro não falar que é coisa particular deles. Mas, assim, não tem. Não tenho muito o que falar. É só realmente que exige essa ausência. Hoje a gente tenta se aproximar. Mas, muitas vezes, essa aproximação, às vezes, não rola. É muito esforço de uma parte. Pouco esforço da outra. Então, eu acho que tudo tem tão equilíbrio. Hoje eu penso assim. Ele manda mensagem, eu respondo. A gente vai se ver, vê. Só que, assim, eu não fico mais me... Porque teve uma época que eu fazia de tudo pra gente se ver. Entendeu? Eu, não, vamos fazer. Vamos se ver. Então, assim, toda vez era eu que saia de Santo André. Pra até ir até o Ipiranga. Pra ver ele, meus irmãos. E nunca ninguém teve isso. De sair de lá pra ir até a minha casa. Entendeu? Meu pai, acho que foi na minha casa uma vez. Duas. Não, ele foi três. Uma pra almoçar. Outra batizado da Isa. E outro aniversário de um ano da Isa. Só. Nunca mais. Sempre foi eu que fui até lá. Se meu pai, ele é assim com todos nós, tá? Ele é assim com os meus três irmãos do primeiro casamento dele. Comigo e com a Letícia. Então, ele é ausente com todos nós. Então, é um jeito dele, realmente. É uma coisa dele. A gente tenta se reaproximar. Aproximar. Mas não dá. Porque os meus irmãos também tentam. Até que os meus irmãos têm um pouco mais de contato com ele do que comigo. Porque os meus irmãos moram mais próximos dele. Eles saem pra tomar uma cerveja, pra conversar. Ah, então ele se vê mais do que eu. A Letícia não. Coitada da Letícia. Eu acho que deve fazer anos também que não vê ele. E quando ela vê, tadinha. Você vê que ela não tem... Não consegue nem uma aproximação com ele, sabe? Não tem, gente. Não tem, né? Essa coisa. Quando a gente tem que... O amor, essa aproximação tem que ser construída. Não adianta só porque é pai. E nunca vê que a gente, quando se vê, vai ter aquele amor todo. É diferente de mim, meus irmãos e meus irmãos, que ainda chegou a conviver com ele um pouco. A gente teve um... Vou ver no caso agora que tá prontando aqui. A gente chegou, né? Ter um contato. Então, assim, quando a gente se vê, conversando. Mas, assim, a gente nem tem muito papo, sabe? É uma conversa ali. Outra faz um churrasco aí, tá todo mundo ali. É um misturando várias conversas. Mas a gente não tem muito o que conversar também quando a gente tá junto. É oi, tá bem? Tá bem? Tudo bem? O trabalho? Sabe? Algumas coisas assim, é bem superficial mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema, assim, né? Pra ter abordado. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Que não vai ficar tão tarde também. Então, então é isso que nós vamos fazer. A decoração qual será?